Acabei de chegar em Coronha Fiquei olhando pela janela pra ver se eu via eles tirarem a Jessie Mas não vi Ele falou que eu vou pegar ali junto com as malas Bom, a Fernanda chegou antes de mim, né? Às sete da manhã E as malas ficaram todas... Você está aí? Está aí Meu Deus Calma, calma, tá bom? Cheguei agora aqui, gente, saí do aeroporto Meu amigo Pastor David Olha a Jessie como está apertada aqui, as malas tudo lá atrás, casinha Ai É isso aí, chegamos em La Corunha Aí a Corunha Finalmente chegamos em Corunha, na Galícia, Espanha Em tão pouco tempo, eu, a Fê e a Jessie já passamos por grandes aventuras Mas ainda temos muito mais pela frente Se você quer acompanhar todas essas histórias com a gente Não deixe de curtir nossos vídeos e de se inscrever em nosso canal Ah, você também pode nos acompanhar pelas redes sociais Como no Instagram e no Facebook com conteúdos exclusivos Muito obrigado e vamos de mala e dog Música 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 Música